Cura em tuas asas e mais uma vez nós vamos declarar que somente o Senhor Jesus é digno de ser adorado Que todo trono, que não é o trono do Senhor, todo trono falso da idolatria caia por terra Toda adoração a falsos deuses, ao próprio homem, o humanismo caia por terra Que haja o reconhecimento de que só ele é digno de ser adorado, de uma vida vivida aos seus pés Tu reinas, soberano, teu trono é eterno e inabalável Estás acima de todo o principado Sobretudo, teu nome é exaltado Só o nome de Jesus é exaltado Só o nome de Jesus é exaltado Entronize-o agora Tu reinas, soberano, teu trono é eterno e inabalável Estás acima de todo o principado Sobretudo, teu nome é exaltado Jesus, Jesus, Filho de Deus Deus, diante de ti, todo joelho se dobrará Jesus, Filho de Deus Deus, só tu és digno de ser adorado Neste lugar Fazemos o trono de adoração Alvo único digno Em nossas casas, em nossas famílias Na nossa rua, onde a nossa casa está edificada Somos esse portal aberto do céu na terra Nesta cidade, nesta nação Oramos como Jesus nos ensinou Vem ao teu reino Vem ao teu reino Vem ao teu reino Declare isso Vem ao teu reino, Jesus Vem ao teu reino Vem ao teu reino Vem ao teu reino Vem ao teu reino Toma o teu lugar de honra Vem ao teu governo Teu é o poder e a glória Venha o Teu reino Toma o Teu lugar de honra Venha o Teu governo Teu é o poder e a glória Venha o Teu reino O Brasil clama a Ti, Senhor Te entregamos a autoridade O domínio, o poder Venha o Teu governo Teu é o poder e a glória Pra sempre Reativamos essas declarações Nos céus do Brasil Declaramos outra vez Só Tu és digno de ser adorado Só Tu és digno de ser adorado Só Tu és digno de ser adorado Neste lugar Só Tu és digno de ser adorado Neste lugar Jesus Diga, Ele é o Filho de Deus Diante de Ti Todo joelho No céu Na terra Debaixo da terra Todo joelho brasileiro Se dobrará E toda língua Confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória Para a glória De Deus Pai Só Tu és digno de ser adorado Neste lugar Te entronizamos Aleluia, Aleluia